Oi gente, tudo bem? Tô de volta e hoje eu vim falar pra vocês sobre o kit Ouroterapia da Mod Vida, que é um kit formado por três produtinhos que são o shampoo em spray, ele vem assim, né, essa embalagem de 300ml, é um shampoo em spray, vem também a máscara de tratamento, que é a máscara Pepita de Ouro, que é essa daqui, ela vem com 300mg, e vem também o spray Efeito Memória, que é um spray que age aí nos cabelos, reconstruindo, repondo massa e fazendo uma cauterização, um selamento das cutículas também, e eu vou já explicar isso pra vocês. Então eu gravei um pouquinho do passo a passo do procedimento pra vocês e eu vou botar aí as imagens. Então eu comecei lavando meu cabelo com shampoo em spray, esse shampoo em spray, ele é assim, bem líquido, mas ele faz uma espuma bem gostosa e bem cremosa nos fios. Eu lavei o meu cabelo por duas vezes com shampoo em spray e vale a pena ressaltar também que ele é um shampoo que limpa bastante o cabelo, mas ele não retira química, tá? Ele tem pH 4,5, o que garante a limpeza sem a retirada do alisamento. Eu vim aplicando a máscara e a máscara é uma máscara bem emoliente, ela é, como vocês podem ver aí, ela é dourada, ela é extremamente emoliente. Assim que eu começo a aplicação no cabelo, ela já começa a deixar o cabelo bem desembaraçado e vai diminuindo, você vai sentindo que o cabelo vai diminuindo o volume e ficando bem mole, quase desmaiado mesmo. Então é importante aplicar e enluvar bastante os fios. Depois que eu enluvei bastante os fios, eu deixei agindo por 20 minutos com a toca de isopor, tá? E após 20 minutos eu enxaguei. Então depois de enxaguar, a gente vem com spray de memória, tá? Esse spray é o que vai repor a massa, é o que vai ajudar, é o que vai devolver massa, repor massa, devolver nutrientes pro cabelo. O conselho de aplicação é aplicar em toda a extensão dos fios, evitando aí o couro cabeludo. Aplica-se em toda a extensão, faz uma massagem bem gostosa. Se você quiser, pode dar uma dezinha mais russa pra ajudar a espalhar também melhor o produto. Deixa agindo por 10 minutos, faz aquela massagenzinha também pra ajudar o produto penetrar. Deixa agindo 10 minutos e depois a gente vai secar com secador ou fazer escova e chapar. Calor que vai ajudar, sei lá, esses nutrientes no fio e fazer assim como se fosse uma cauterização, uma blindagem mesmo nos fios. Voltei agora pra mostrar o resultado do cabelo pra vocês. O cabelo fica assim, ao toque ele tá muito sedoso, eu sinto ele com volume bem diminuído, meu cabelo já tá saindo o efeito já do Botox, porque já vai fazer dois meses que eu fiz, já tem mais de um mês e meio e ainda assim usando esse kit deu uma diminuída incrível no volume, que o volume já tava um pouco mais alto e fica assim ó, zero frizz. O cabelo fica uma seda porque selando o produto nos fios, que é o passo 3, que é esse efeito memória aqui, ele ajuda a repor massa. Ele tem arginina, lisina e histidine na fórmula, que são ativos de reconstrução. Tem também a vitamina B5 e a vitamina B2, que ajuda na hidratação. E tem a proteína do milho também, que é também um ativo de reconstrução. Então, ele age nos fios, ele é como se fosse uma aguinha, dá até pra ouvir o barulho. Então, ele age nos fios, em contato com o calor do secador e da chapinha, ele age blindando, fazendo uma blindagem nos fios. É por isso que a gente alcança esse efeito mesmo de cauterização, e você sente esse efeito, essa reconstrução, essa selagem nos fios, mesmo nas próximas lavagens. Isso eu posso garantir, porque eu já usei esse kit mais de três vezes. Esse é o resultado, gente, o cabelo fica muito selado, muito disciplinado. E, como eu disse pra vocês, aqui o meu cabelo tá seco, só com secador. E eu passei a chapinha da metade pra baixo, realmente pra alcançar o efeito de selar. Agora, uma pergunta que vocês, há tempos, desde que eu mostrei o kit aí nas redes sociais, vocês vêm me perguntando e comparando essa máscara, que é a Pepita de Ouro, com a máscara Banda, né, da Mod Vida do Kit Banda. Então, eu queria explicar pra vocês, a fórmula das duas é a mesma, porém, esse kit, ele é um kit de manutenção da química. Então, é um kit pra, entre aspas, público final, pra ser usado em casa com toda a segurança. O Kit Banda, mais especificamente a máscara Banda, ela é mais concentrada. Apesar das duas terem a mesma fórmula, os mesmos ativos, aqui nessa máscara, você vai ter os ativos um pouco mais concentrados. E pra quem já comprou o Kit Banda, e comprou também esse kit aqui, que é da Oroterapia, sentiu a diferença, fazendo o tratamento com a Oroterapia e depois com o Levin, conforme eu mostrei pra vocês, vocês vão ter mais esse resultado aqui de cauterização. Pra fazer essa comparação pra vocês, essa máscara aqui, ela precisa de uma ação maior nos fios, essa daqui age em 10 minutos, é isso mesmo, deixa eu olhar aqui. Essa age em 10 minutos, porque os ativos são mais concentrados. Essa age em 20 minutos, porque apesar de ter exatamente os mesmos ativos, é com menos concentração. Então o produto vai precisar de um pouco mais de tempo pra fazer o mesmo trabalho no seu cabelo. Essa daqui tem também aquela textura de teia, né, ela é meio grudentazinha. Essa daqui já não, ela tem a textura de creme mesmo. Voltando ao Kit Oroterapia, esse kit é recomendado pra quem já faz química e quer manter o cabelo saudável em casa, é excelente pós-química, excelente pós-alisamento, porque ele vai garantir que seu cabelo fique liso por mais tempo, porque é um kit todo de pH baixo, desde o shampoo, então ele não vai retirar a sua química, e ainda vai fazer uma blindagem nos fios com a ajuda do calor, do secador e da chapinha. Então assim, mais um produto super aprovado, o cabelo tá muito sedoso, e vocês encontram esse kit no link aqui abaixo, eu vou deixar o link, é acessando por esse link pra compra do Kit Oroterapia, vocês podem usar o cupom JOYCEPROMO, que vocês ganham 5% de desconto, tá? Então é isso, né, o resultado já fala por si, esse kit realmente é maravilhoso. Então é isso, gente, mais um kit testado e super aprovado, assina embaixo, é maravilhoso esse kit, e como eu já disse pra vocês, pra mim ele tem um efeito mesmo de blindagem, cauterização dos fios, tá? Então é isso, meus amores, fiquem com Deus, se você gostou do vídeo, não esquece de positivar e se inscrever no canal. Um super beijo e até a próxima. Tchau, tchau!